Quem sabe cantar comigo? Não quero mais sofrer, dói demais do coração, não queria te perder Seu amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra tomar, mas tudo tem a fim Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo, já tentei de tudo, mas você não me quer mais O imprecisão é um mistério, siga em paz Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo Talvez eu tenha outra pessoa, alguém no meu lugar Talvez eu pedi pra me encontrar Tá chegando De vez Vou chorar, vou sofrer mais de tempo Você vai curar essa dor O que eu sinto por você é amor Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais do coração, não queria te perder Seu amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra te amar, mas tudo tem a fim Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Mas ouça Ah, amor é tudo Já tentei de tudo, mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo E essa aqui é nossa E a linda de nada E o nome de fã e de entretenimento Seu amor é tudo Seu amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra te amar, mas tudo tem a fim Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Só tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Amor é tudo Ei pra vocês, sucesso de Galícia Dediquei meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me lembrar o tanto que sofri Enquanto sei de você Enquanto sei de você Enquanto sei de você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei Chorei por você, por você E no mitinho, inova, telecom Deixa pra mim Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que sofri Enquanto sei de você E chorei, chorei Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Olha Henrique, canta comigo E eu chorei, eu chorei Chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei Chorei por você, por você Alô, Décio Fernandes Eu fui Chico Rechonado Desse é moral Semana de mais sucesso Alô, Diego Marinho Engenheiro Segui Moral Eu sei quem faz esse mundo vai Te amar assim Como eu te amei Eu não sei por que você me deixou Te dei meus sonhos A minha vida E o meu amor Você brincou Com meu coração Levo O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou Tentar te esquecer Agora eu já não posso mais pensar O que chorei O que soube Quero esquecer as marcas que se foi Me encontrar Me encontrar E ser feliz Longe de ti Você brincou Com meu coração Levou O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou Tentar te esquecer Você brincou Com meu coração Com meu coração Levo O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou Tentar te esquecer Você brincou Com meu coração Você brincou Levou O melhor de mim Cansei de ser De ser brinquedo em suas mãos Agora vou Tentar te esquecer Em nome de Espaço, Saúde e Fitness Alô com o Menezes Cumprir Obrigado pela parceria Vamos embora Que essa é sucesso Oh, oh Oh, oh Só agora descobri, que estava tudo terminado e nem falou pra mim Imagina saber, sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu, eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não, deixe o meu coração, que eu seguro a solidão Mas você vai chorar, quando se tocar vai ver quem não me ama Vai se lamentar, quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar, quando se tocar vai ver quem não me ama Vai se lamentar, quando procurar amor em nossa cama Bora, Juliane, vem cantar aqui, pelo amor de Deus Bora aqui, Johnny Play, tá gravando tudo ao vivo, viu? E deixa a tua voz aqui Bora, Teste Fernandes! Nem disse a Deus, faltou coragem de olhar nos olhos e eu fiz Só agora descobri, que estava tudo terminado e nem falou pra mim Mas disse a Deus, sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu, eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não, deixe o meu coração, que eu seguro a solidão Mas você vai chorar, quando se tocar vai ver quem não me ama Vai se lamentar, quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Vai se lamentar, quando procurar amor em nossa cama Quem não vê de loja, Pérola? A mais nova loja de acessórios que tá me gosta Alô, Sabrina Pedro! Alô, Sabrina Pedro! Alô, Irene! Beijo pra você e toda essa galera, viu? Hoje eu sei, se não me queres, se sente a falta do meu calor Já lutei, já lutei, para mais, tem lutei Te encontrei, mas por favor Esqueça as vagas do coração, que vem pra mim Se eu te perdi, ensina a esquecer Das noites de amor que vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer Das noites de amor que vivi com você O danseiro, me lutei, não consigo Mais fugir, das noites do passado Como te fiz, tão feliz Esqueça as vagas do coração, que vem pra mim Se eu te perdi, ensina a esquecer Das noites de amor que vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer Das noites de amor que vivi com você Finalmente, Antimo Benipides, meu estilista Collection, a loja que me veste Para dar aqui um CD Dá uma no tudo ao vivo Azul pra quem está apaixonado E para que seja Galícia Ao vivo Para dar aqui um CD Quem sabe cada comigo Baby, tente perdoar Eu te amo até demais Com você tudo era um céu azul Tudo aquilo foi ilusão Acho que o destino quer Fazer te tocar meu amor Abrindo uma rosa Baby, vim te procurar Ainda no meu peito está Colando o verdadeiro amor Sei Sei que você pode até Não acreditar em mim Sei sim, tá mesmo assim Eu me enganei Sonhei Eu não quis ver Eu não quis ver E vi seu coração Fiquei tão triste assim Só resta pedir Perdão E dizer Que quero ter de novo Eu vou pra mim Baby, vim te procurar Baby, vim te procurar Ainda no meu peito está Solando o verdadeiro amor Sei O que você pode até Não acreditar em mim E se sente Tá mesmo assim Eu me enganei Sonhei Eu não quis ver E vi seu coração Fiquei tão triste assim Só resta pedir Perdão E dizer Que quero ter de novo Que eu vou pra mim Sempre que eu te vi Amor Eu ficava pensando Por que não deu valor Jamais me sem sentir Na minha vida A dor que está em mim A dor que está em mim Em mim Em nome de espaço Saúde e fitness Para quem sabe Eu me enganei Sonhei Eu não quis ver E vi seu coração Fiquei tão triste assim Só resta pedir Perdão E dizer Que quero ter de novo Eu não vou pra mim E quero ter de novo Eu não vou pra mim E quero ter de novo Eu não vou pra mim E quero ter de novo Quero que você me leve da estação Acende com a mão, me diga qual a sorte Vou levando você da minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim, aqui na estação Espere por mim, aqui na estação Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero que você me leve na estação Acende com a mão, me diga qual a sorte Vou levando você no meu coração Vou levando você na minha saudade É de poder ficar, levando você no meu coração Espere por mim, aqui na estação Espere por mim, aqui na estação Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Eita coisa boa, não quero lágrimas de adeus Mais uma das antigas Agora meu sanfoneiro Nunca pensei Se fosse um dia a te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você Seu amor Seu amor Nem alimenta e faz fim Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu te amo tanto E até o vento Pode me dizer Porque agora Estou feliz contigo Estou feliz contigo Não darei motivos Pra você pedir de mim Meu grande amor Meu grande amor Em nome de Inova Telecom Alô Lucas Assunção e Elan do Xerês Morais Em nome de Inova Telecom Em nome de Inova Telecom Eu quero Eu quero provar Eu quero provar com você Agora Chaves do Xerês Meu amor é assim Enfeitiça, ele me faz ver Seja demais, se é demais Como ele me seduz e me dá paz Juro que é só você Se alguém te enganou Eu não sou assim Esqueça tudo, já passo Não pode acreditar Eu não serei capaz Antes de magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém Que eu pude descobrir Que a vida é tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Você é tão especial Pra mim você é sem igual Meu bem, espero não ter O que passar contigo pra decepções É alguém que me completa E é uma gêmea que me alegra Mas o que nasceu pra mim Que eu quis ter Você me fez sentir alguém Eu pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu juro que te amo sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Alô, Gabriel Bracete e Alça Madeira Veja a senha pra vocês Agora Rubinho já te vendo, meu filho Tony Play gravando o final vivo Vamos fazer mais um pra deixar todo mundo apaixonado Alô, Brício Carroso Johnny Play Play Sem você eu não teria Vou te valer para viver feliz Muitas vezes se valer Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui solo Seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo que poderia viver Sem você eu não teria Motiva o amor para viver feliz Muitas vezes se valer Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Vem que eu te quero amor Eu sempre fui solo Seu verdadeiro amor Seu verdadeiro amor Eu sempre fui sozinho do Delírios Motel Simbora que essa linda demais Sem mediar seus lábios Sem mediar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Uma soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Eu sempre fui sozinho do Delírios Motel Às vezes me pergunto porquê E quando você volte sensada Eu vou cair Mais uma vez E fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Preço pra não ir Coração partida Lábre-se Fim de doce Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividir Eu sou Portanto Amigos me aconselham Que eu procure outro amor E siga em frente Mas eu pretendo esperar Paciente Eu não permito Eu não permito O outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Hoje E quando você volta Insensata Eu vou cair Mais uma vez E feche os olhos Veja sua boca Eu vou cair E feche os braços Peço pra não ir Eu vou cair Coração partido Lábios divididos Se eu tô Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Que evite seus beijos Lábios divididos Sucesso! Para o Lucas Negreiros, canta comigo! Estou em silêncio, muita recordo Encontro com alguém a desabafar E distrair os meus pensamentos E meus sonhos, eu consigo vê-la Coisas que a gente deixa pra trás Mas o dia acaba sofrendo Eu não quero chorar Vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Quem sabe? Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti O nome dele é Wayne na guitarra É a guitarra mais apaixonada de toca e toca Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo teus beijos E o calor de cada momento Eu sozinho Prefiro dar um tempo Se você passar E tudo fica E volta logo o amor da gente Me desforar Pois se agarrar De lamentar meus sentimentos Meus amigos que não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Pois nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Meu nome é de Lariados.com San Rafael Vido Sandrinha Braciano E para Johnny Play Calminha o CD Gil tem o CD E agora eu tô gravando ao vivo E é o nome do Fustico Resobar E para que isso é Galícia Quem souber pode cantar com mim Fala Lucas Negreira Johnny Play Meu sorriso Santrinha Braciano A sensação melhor que alguém Foi um dia, pois o nariz E o presente Eu quis sentir pra mim Você pode descobrir Eu sei que o amor vai perder Mesmo pra ser forte Se você se encontrou E você deixou em prazas Meu peito com esse amor Mas você não se decide Como é que eu te amo demais Então pense que escute o que eu digo E não deixe Abre coração sobre paz Se você estiver triste Se alguém te fizer sofrer Não sonha e não ousa Esqueça que eu te amei É um dia mais pesado que passei Hoje estou sem o teu sorriso Hoje eu estou tão só Para Selma Vendo eu desabar meu mundo E te amei Abre coração Bola especial batom Pires do Ponto do Brasil Marcando pra gente Quem sabe? Coração vazio é meu corpo Em chamas querendo ser a tua mulher Sentimento é o gosto de quero mais Eu te quero mais Meu vinho, meu amor, Coca-Cola Resposta exata Comer dobro e o meu frio Sei que esse amor Com o tempo se vai Moments que passaram E não voltou jamais Não é hora de você se decidir Vem comigo Então meu adeus Mas você não se decide Como é que eu te amo demais Então peço que escute o que eu digo E não deixe Abre coração sobre mais Se você estiver triste Se alguém te fizer sofrer Não chore, não ouze Esqueça que eu te amei Pesado que passei Hoje estou sem o teu sorriso Hoje eu estou tão só Vendo eu desabar meu mundo Alô, Júnior Vem pra toda essa galera Mas você Vendo eu meu coração Vem, 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 vem,